Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Nosso Mundinho 2, temporada do Nether. Ó, hoje tamo aqui pra trazer um vídeo, bagulho louco, bagulho louco, ó, eu vou fazer a armadura dos deuses, aquela que o Vinicius descobriu, porém de netherito. Uhum, uhum, achei o bugzinho pra fazer logo no dia que eu lançou o snapshot e uma coisa que eu queria deixar bem clara antes disso. Bom, mas calma aí, eu queria falar uma coisa, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela empresa Popsi. Popsi é um aplicativo muito legal de compra e venda, no qual você pode, por exemplo, pegar o seu celular, tirar uma foto, alguma coisa do seu computador, por exemplo, um teclado que você não quer usar mais, ele vai entender com o teclado e automaticamente vai te ajudar a vender esse teclado pra pessoas que moram perto de você, porque como tá com o seu celular, dá pra saber onde você mora e tudo mais pelo GPS, e ele vai pegar outras pessoas que moram perto de você e querem comprar. Então é um aplicativo muito bom, eu recomendo de coração, é muito bom, muito obrigado por estarem patrocinando o canal, e se alguém conseguir fazer alguma vendinha com ele aí, ó mano, me manda no Instagram que eu vou tá mandando um salve seguindo, beleza? Vamos começar nosso projeto de hoje. Primeiro, eu tenho que ter uma armadura dos deuses, e quando eu vim aqui pro nosso mundinho 2, eu resetei meus itens, né? E ele começou na 1.15. Como que eu vou ter armaduras dos deuses? Não sei. Relaxa que eu pensei em tudo. Bom, o primeiro passo pra você ter uma armadura dos deuses na 1.15 ou na 1.16, que é a versão que eu tô jogando, é o seguinte, vai pra fora da sua casa, dá uma olhada em tudo, vai pro iglu onde você guarda urso polar, por algum motivo que eu não sei que eu faço isso, e lê a placa. Cuidado. E de nenéns. Entra aqui e acha tua namorada. Oi. Oi. Nessa versão, tá um pouco bugado o brilho das armaduras, então faz o seguinte, me dropa aqui, por favor. Obrigado. Ó, ela tem a armadura dos deuses, que é a armadura que contém 4 tipos de proteção. É uma armadura, sinceramente, nojenta. Me dá uma espadada sem aspecto flamejante, por favor. Não aconteceu nada, né? Vocês viram. E ó, tá no difícil. Dá um crítico, dá um pulo, dá hit pulando. Ah, que é ser lag. Ela deu dois hit pra atirar meio coração. Agora, imagina com nederito que a gente não leva aqui no knockback e leva menos dano ainda. Hoje é dia de virar snob. Enfim, pra fazer isso, eu preciso de algumas coisas. Primeiro que eu preciso daquela bancada de ferreiro, de ferramenteiro, que é um item que agora finalmente tem interface no jogo. Bom, eu não sabia o craft dessa bancada, então eu pesquisei ela e acabei fazendo ela e tal, tudo pra aprender. É bem fácil, só preciso de ferro e madeira. Então, ó, a gente vem aqui, pega uns ferrinhos, cadê? Tamo sem. Bom, a gente vem aqui na nossa farm de ferro, que por sinal a gente fez lá uns vídeos atrás. Foi bem fácil de fazer, por sinal. Então, ó, quem quiser aprender uma farm de ferro eficiente, funciona na 1.14, 1.15 e na 1.16, como vocês podem ver. Gera muito ferro. Passa no cardzinho que tá aí em cima aí no vídeo e você pode fazer a sua bem simples, por sinal. Nossa, tem muito ferro. Bom, deixa eu separar aqui dois ferros pra mim, vou deixar aqui por enquanto. Agora eu comecei a dropar os ferros pra você. Faz aqui a bancadinha rapidão de ferraria, ó. Beleza, aprendi. E nela é o seguinte, é com esse item, que ó, tá com uma interface bem feia, porque o Minecraft tá testando ainda, que se faz os itens de nederito. Antigamente, pra fazer a armadura de nederito, você precisava ir na crafting table, botar a armadura de diamante e colocar o nederito do lado. Por sinal, é muito difícil fazer isso. Tem até um vídeo aí linkado, no cardzinho agora, que eu fiz junto com o Delete, ele me deu uma ajuda nisso. Enfim, eu tenho a minha armadura aqui de nederito, mas infelizmente não dá pra misturá-la com a de diamante, tem que fazer outra. Então, hoje a gente vai misturar a armadura dos deuses com a de nederito e vai bugar e assim vai manter os encantamentos. Mas isso não é tão fácil quanto parece. Bom, tenho aqui minha picareta, tenho comida, água, vou precisar de mais tocha e vou sair e minerar nederito. Eu sei que tem o esquema da cama, mas hoje eu não tô afim de mexer com explosão, não sei porquê. Então, eu vou minerar manualmente. Sem falar que também, eu gostaria muito de achar uma fortaleza do neder pra aproveitar e pegar vara de blazer. Porque eu quero fazer ender chest. Vou levar um pouquinho de cama só pra brincar, mas não pretendo usar não. Pera, eu só tenho cinco diamantes? O que aconteceu com o resto? Eu queimo muito diamante a... Mano, eu tinha mais de um pack de diamante. Tô queimando... Vou deixar esse daqui, melhor não queimar dessa vez. Mas pra quem assiste o nosso mundinho todo nos episódios, é que tá um tempo sem sair, mas é muito fácil achar diamante no Minecraft. Ainda mais que eu tenho fortuna 3, sério. Então, eu fiz a festa, achei muito diamante e... Oi. Eu tô escondida. Ah, muito escondida. E daí eu comecei a queimar diamante à toa. Daí agora, pelo jeito, tá acabando o meu diamante, né? Enfim, vem cá, vamos pro neder. Pronto, gente. Tinha feito uma pausinha aqui pra verificar se tava tudo certo o vídeo, porque eu tô gravando com um gravador diferente, né? Cadê você, vida? Tô aqui. Onde que é, aqui? Aqui em cima. É até bom que eu tô subindo, por causa que isso daí é do vídeo que saiu ontem, sabia? Não. Óbvio que não, eu tô gravando aqui, tá? Ó, mas é o seguinte. No último episódio, eu fiz um jeito de quebrar a bedrock no Minecraft 1.16. Legal, né? Legal. E é muito mais fácil do que quebrar na 1.15, 14, etc. Aqui, ó. Tá até a bedrock quebrada. No último vídeo, eu ensinei vocês a quebrar a bedrock. Hoje, a gente vai fazer armadura e em outro vídeo... Se tu desacerto com a minha vidinha, né, vida? A gente vai fazer uma farm de piglin. É muito boa. Dá ouro, dá ita, dá uma boa coisa. Você vai gostar. Mas hoje, a gente não vai vagar por aqui. Ah, rápido. Calma, deixa eu te testar. Fora esses cogumelos marrom e vermelho, que já nascem aqui nessa bedrock. Tem alguma coisa que nasce nessa nova snapshot? Ou não? Não sei. Esse é o teu chute final? Sim, não sei. Interessante. Agora nascem aquelas árvores, mas tava nascendo antes. Agora não sei se tá nascendo. Agora que a gente já se estabeleceu aqui no Nether, tamo com uma armadura de ouro pra ficar seguro dos piglin. E também tem essas tochas aqui. Saber que eles correm dessas todas as rosas? Uh, uh. Nossa, tu sabia? Legal. Enfim, ó. Uma coisa que eu descobri esses dias é que o novo minério, o Netherito, ele explora desde a camada mais baixa até a mais alta. Mas tem as camadas de probabilidade mais alta que é igual o Lápis Lazuli, por coincidência, que é entre a 8 e a 24, mais ou menos. Por aqui, ó, tem um túnel que eu fiz que dá pra gente descer e ir até lá. Enfim, seguindo esse túnel, a gente vai chegar numa camada bem baixa e vai passar por todos os lugares que eu delete e mineramos. Alguns que você viu, me ajudou, se não me engano, também. Então, vai demorar. Então, o nosso plano é o seguinte. Primeiro, eu passar em tudo olhando pra ver se não tem Netherito sobrando e depois começar a minerar até achar mais, ok? Uhum. A partir de agora, vou diminuir pra dois chunks pra você não ficar lagarinha. Três, né? Três, 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 um, dois, dois. E agora as coisas ficam boas, né? Bom, a partir de agora, o nosso trabalho é, literalmente, olhar todos os buracos que já foi de explosão para não deixar passar nada e ver se encontrar alguma coisa. Senão, a gente vai ter que minerar mais depois. Porque a gente vai precisar de muito, tipo, muito. Mas, se eu não me engano, pra nossa sorte, é pra eu ter uma ou duas barras de Netherito em casa. Tem que procurar lá, mas é pra ter. Achei! 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 Não é meme, não é meme, não é meme, não é meme. Achei! Aqui em cima. Dois! Três! Três! Acertou. Duzentos! Mentira! Caraca, que ótimo! Um, dois, três. Deixa eu tirar um pulo aqui. Tá mal. Mais geralzinho aqui, né, pro precaução. Ó. Agora o Ethan andando na lava devagarinho e não fica queimando mais. Tipo, não tá mais sendo partícula de fogo dele. Agora o problema é achar onde ele for, né? Cadê minha bota? Ó, eu perdi... Será que eu perdi minha bota? Cadê minha bota, Valama? Cadê minha bota, Valama? Peguei, 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 peguei! Enfim, não sai mais partícula de fogo dela. Ai, meu Deus, eu tava rindo de nervoso. Quase que não sai a bota também, né? Vou parar aqui agora o arquivo e vamos começar uma mineração intensa. Vamos só minerar e daí vai ser uma time lapse. E daí qualquer coisa, se eu parar de gravar o arquivo, é porque a gente achou alguma coisa. Eu começo outra, etc, editor. Então, bum, bum, time lapse. Viu, deixei. Uhum. Quantos que você acha que é? Por enquanto, só tem uma. Eu chuto que tem duas, e você? Eu acho que só tem uma. É só uma? O máximo que pode ser é quatro, se não me engano. Tem duas. Uhum. Tô chegando, cadê tu? Ah, tô te vendo, tô vendo seu nome, tô vendo seu nome. Cadê? O que você quer mostrar? Olha aqui. Por que você não achou nenhum sem querer nisso? Caraca, meu Deus, não acaba. Acabou. Meu Deus, eu tava cavando assim ali aqui pra mim, ó. Sim. Tá, vamos voltar pra casa e vamos... Meu Deus do céu. Não quero, não quero, não quero. Quer ficar minerando aqui? Quem morrer, por favor? Eu não consigo sair. Achei. Achei não, tô usando o celular. Achei assim. Ué, não é que achou mesmo? Acho que tem mais um. Tá, são meia-noite, você vai ficar até com cinco da manhã minerando aqui, que eu percebi que você gostou, então vamos voltar pra casa. Agora, para, para, vamos. Bem, se eu não me engano, quando a gente tava lá, eu tinha mais ou menos, mais ou menos, né, garante certinho, tá bom? Mais ou menos umas 40 carnes. Chuta quanto tem agora. Duas. Acredo. Sai, vai pra lá, Macumba. Sai, sai. Não quero não, sai, ó. Tem um presente pra você e, ó, uma das coisas que você mais gosta e é ao vivo ainda. Eu vou arrumar a baú. Ao vivo, ó, vai lá. Vai lá, vai lá. Vou deixar todo mundo ver o seu trabalho favorito, ó. Gente, primeiro ela pega os itens, olha. Tem item aqui, ó, dei só meus itens. Leve pro inventário dela. Vocês acham que não, mas ela tá feliz. Aqui é o rastro dela atacando fogo e netherrack e colocando errado o chão. Ela tá guardando as coisas aqui. Agora ela vai ficar com o toque de arrumar, fica vendo. Já falei? É um estudo muito calculado, é anos de prática. Ela é sem seu habitat natural guardando itens. Amém. E olha a satisfação quando acaba. E tem pessoa que chega em mim e fala que eu obrigo ela. Vocês viram a felicidade quando ela acaba? Ela gosta. É mentira! Gente, tô aqui com a armadura dos deuses dela. E agora o que a gente vai fazer é transformar esses detritos ancestrais em netherrack. Você sabe fazer isso? Sabe? Então se vira aí. Eu disse que não, homem. Depois que sim. Vai, aprende. Então vai, quero ver. Editor, a partir de agora, o cronômetro na tela. Vamos ver quanto tempo ela demora. Chegamos à conclusão que ela aprendeu. Eu tive que dar uma ultra dica extremamente óbvia. Mas conseguiu, né? Vem cá, toca aqui. Ah, não é porque o knockback ainda tô de netherrack. Não, tá de hack. Ah, você tá lagado, não adianta. Ela percebeu aqui o bagulho de esquentar, tá esquentando. E agora eu vou mostrar como que faz pra vocês aqui. Calma aí. Toma aqui dois. Me dá quatro barras de ouro, por favor? E ó, e pra quem não sabe, pra fazer netherrito, você pega quatro fragmentos de netherrito esquentados, que é quatro blocos de negócios ancestrais. Coloca quatro barras de ouro e barra de netherrito. Ela vai fazer as outras aqui. Depois a gente vai ter o suficiente pra fazer armaduras dos deuses. Daí, a gente já mostra pra vocês o resto. Deixa pra mim fazer a última, obrigado. Ó, tá. Ela já fez aqui mais duas barras. Eu tinha feito uma. Vou colocar aqui os ourinhos. Aqui os fragmentos. E sobrou três. Legal. Bom, agora tendo quatro barras, o negócio fica diferente. Toma aqui duas partes da armadura e duas barras pra você também, ok? O legal é que como eles acabaram de lançar a interface dessa bancada de ferramentaria, acho que é assim que fala, de ferramenta, não sei. Eles só colocaram a função de passar a armadura de diamante pra netherrito e passar o encantamento. Eles não fizeram filtro de encanto, correção de bug, limite, nem nada. Então, qualquer encantamento que eu botasse, se eu botasse lá, proteção 50, que eu fizera no criativo, obviamente, na proteção de survivor, ele ia passar a proteção 50. Então, vamos fazer essa armadura aqui, ó. E essa é a armadura dos deuses de netherrito. Bom, essa versão tá um pouco bugada, então não tem como mostrar ela brilhando com os encantamentos, mas o bagulho tá bom, ó. Quer ver, ó? Ó, fiação 5, repulsão 2, repulsão 2, aspecto flamejante 2. Repulsão 2. E ela foi três blocos pra trás. Vem cá, vem cá. Tira a armadura. Nossa, como que isso não dá pra morrer? Meu Deus. Vamos fazer uma área segura, calma aí. Pronto. Aqui tem água, tá bom, você deve vir aqui depois. Vem aqui nesse bloco vermelho. Ó, gente, vou dar um hit nela. Eu tô com medo de dar crítico se morrer. Pronto, tem uma armadura aqui, mas armadura de ferro não tem resistência aqui no que back nem de netherrito, ó. Repulsão 2, aflição 5 e aspecto flamejante. Ah, tem torneces aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Parou no sétimo porque era uma escada. Não preciso nem explicar, né? Ó, deixa eu usar a armadura de netherrito, por favor. Ó, gente, tô com a vida cheia, o Minecraft tá difícil e tô com a armadura dos deuses de netherrito. À vontade, pode mandar o crítico. Não, dá crítico, pula e bate, vai. Eu fiz isso. Vai de novo, então. Meio coração que voltou na hora. Nossa, outra. Nossa, tá um pouco nojento essa armadura, né? Não vai, não vai. Ela tá spamando o hit e eu perdi dois corações até agora. A minha vida recupera mais rápido do que você me dá dano. Muito bom. Enfim, no próximo... Para, vou perder XP. Agora não tem mais comida pra recuperar, precisa de comida. É, não tem mais comida separada. Ó, no próximo vídeo a gente vai fazer uma forma de piglin ou hoglin, não sei a diferença. E, bom, essa armadura é sua. Então, toma. Querendo ou não, a armadura é dela, então eu já ia ter que devolver, gente. Mas, se eu não me engano, tem mais uma, só que tá no meu enderchat. Só que o meu enderchat eu bloqueei pra mim mesmo. Então, quem sabe futuramente, outro dia a gente pensa nisso. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like aí, comenta alguma coisa pra ela aparecer mais vezes no canal. Não esqueça de compartilhar o vídeo pra mim, porque eu tô em viagem e eu não consigo compartilhar. Eu tô com essa gracinha aqui, então quem sabe a gente faz alguma coisa no Instagram, não sei. Enfim, é isso. É nóis e... Opa! Bom, e hoje no cantinho dos membros, eu queria mandar um salve pro Davi Araújo, pro Pedro Gamer, pro Gui Gamer, pro Fênix Gamer, pro Dabi, pro Gamito, que é membro há dois meses, muito obrigado. Pro Numlock Games, que é membro ferro, muito obrigado também. Pro Toddyn, pro Icaron57, pro Hicken, pro BLBR280, que é membro há um mês, muito obrigado. Pro Guilherme Maia. E é isso, muito obrigado a todo mundo que é membro. E se você não é membro, vira membro aí, pô, assa o desconto e ajuda muito o canal. Já na parte dos inscritos, temos o Fábio, que veio pela prima Marlene, o Gabriel Faveira, que veio pelo Alexandre, o Guizeira, que veio pelo Gabriel, o Cleitor Manuel, que veio pela Francisca, a Tata Lima, que veio pelo Talisson, acho que é Talisson se inscreveu errado, pro David BR, que veio pelo Vitor. Então, muito obrigado a todo mundo que mandou o canal pra algum amigo. E é isso aí, gente. É nóis.